E aí galera, tudo bem? Vamos começar a nossa prática hoje, uma prática bem simples de iniciante. Começar em pé, fazendo uma posição de equilíbrio. Então você vai trazer a planta do pé esquerdo, a parte interna da coxa direita. Quanto mais para cima você trouxer a perna flexionada, melhor. Não é no meio da perna, é bem em cima, na região interna da coxa. Depois vai colocar as mãos em prodão mudrar, colocando a palma da mão na frente do peito. É importante que esse gesto sirva para você se apoiar também. Deem manter o olhar fixo, em um ponto à sua frente, nos ombros descontraídos. Planta do pé bem apoiada lá atrás no solo e o joelho esquerdo aqui ele se projeta para trás. Você não deve manter o joelho para frente dessa forma, você deve projetá-lo sempre para trás. Caso você desequilibre, monte novamente o asana. E a pressão da planta do pé sobre a coxa que mantém a estabilidade da posição. Para retornar você vai fazer isso de forma bem lenta. Então vai desfazer o gesto para tocar com a planta do pé bem devagar no solo, para não perder a consciência, que a gente já está construindo um estado de consciência e de concentração lá para a meditação no fim da prática. Vai compensar. Agora a planta do pé direito, a parte interna da coxa. Depois que montou o asana, estabiliza e coloca mais uma vez as mãos em pranamudra. Relaxa os ombros, olhar fixo em um ponto à frente é importante, porque você não fica olhando para baixo, você fica olhando para frente. A cervical alinhada com o segmento da coluna. E utiliza as mãos efetivamente para se apoiar. Caso estiver caindo para um lado, você pressiona as palmas das mãos e utiliza isso como apoio. A planta do pé em formato de concha, você toca mais a parte externa do pé no solo e também auxilia na manutenção do equilíbrio. Caso o pé escorregue para baixo, comprime a planta do pé contra a parte interna da perna, que auxilia a não descer o pé. Para o retorno mais uma vez, você vai devagar, desfazer o gesto, unir os pés lá embaixo, e afastar com cinco palmos os pés paralelos. Se for necessário, meça lá embaixo, cinco palmos. Traga o tronco para o alto, faça os braços lateralmente, inspire e quando expirar, vai fazer uma flexão bem lateral, sem mover o quadril, deixando os braços alinhados. e olha sobre o braço direito, flexão lateral para a sua esquerda, o pescoço gira, você olha lá para a mão. E aqui, a cada vez que você solta o ar, você vai avançar com o tronco lateralmente, sentindo a extensão da região lateral do lado direito e a compressão dessa mesma região, só que do outro lado. Cada vez que solta o ar, você desce, avança um pouquinho mais. Respiração sempre nasal, diferente de uma prática de um exercício aeróbico. Por exemplo, você solta o ar pela boca, você inspira e expira pelas narinas. Na próxima vez que soltar o ar, completa o avanço, pulmões vazios, precisando inspirar o retorno para o alto, chega com os pulmões cheios lá em cima e compensa para o outro lado. Respira, olha agora sobre o ombro esquerdo, mantém os glúteos contraídos para que o quadril não desaline dessa forma. Pode jogar a mão para trás, tem o quadril alinhado e olha lá sobre a mão esquerda. Só a coluna se move a cada expiração, vai aproximando as costelas da coxa direita. Mantenha a respiração profunda, não deixe que ela se encurte. Na próxima expiração, complete mais uma vez o avanço, pulmões vazios, retenção sem ar. Precisando inspirar, aí sim você retorna, apoia as mãos atrás das coxas. Você vai inspirar projetando o peito para o alto e expirar deslizando as mãos pelas pernas, fazendo uma flexão da coluna para trás. Contrai bem os glúteos e solta a cabeça. Uma retenção sem ar. Quando precisar ir inspirar, aí você retorna, vai unir os pés, flexionar as pernas e afastar os joelhos lateralmente. Posição de equilíbrio, fecha da coluna ereta. E o importante é o afastamento dos joelhos para trabalhar sobre a abertura pélvica. Coluna tracionada, os ombros descontraídos. E aqui, se você estiver confortável na posição, fecha os olhos para explorar uma concentração maior. Aqui, os olhos fechados exigem um pouco mais da concentração. Com os olhos abertos, é só para você manter o olhar fixo, como se você se apoiasse sobre a visão. Com os olhos fechados, você perde um pouco a referência e daí leva a atenção lá para os pés. Muito bem, e a partir daqui do Angusthasana, você vai sentar-se com as pernas estendidas. Inspire, tracionando os braços para o alto, chegue lá no alto com os pulmões bem cheios. Na medida que você solta o ar, você vai sincronizando a expiração com a descida do tronco para frente. Leva as mãos um pouco mais distante, ou nas pernas ou nos pés. Solta bem a cabeça, descontrai o corpo, principalmente a cervical, a região lombar, as costas. As pernas devem ficar estendidas, você não pode deixar elas condicionadas. Então, se for necessário, contraia as roxas ou retorne um pouquinho para que as pernas fiquem efetivamente estendidas. E aqui, a respiração se aprofunda ainda mais. Se inspira lentamente e solta o ar de forma mais demorada. Você vai tentar soltar o ar de forma mais devagar. Na medida que o ar sai, você vai utilizando essa fase da respiração para descontrair o corpo, para relaxar a musculatura que está sendo mais solicitada. Inspira lentamente, como os pulmões estiverem bem cheios. Você começa uma expiração bem lenta. Junto com a expiração, você vai descontraindo o corpo. Relaxando as costas, descontraindo a região posterior das pernas, para que o trono gradativamente se aproxime das pernas, só pela força da gravidade. Continue mantendo a atenção sobre o processo respiratório, principalmente durante a expiração. A próxima vez que soltar o ar, você vai completar os pulmões vazios. Precisando de inspirar, você vai retornar da mesma maneira que o Udo Asana. Primeiro traciona os braços, depois inspira, elevando o tronco lá para cima, tracionando os braços e a coluna. Vamos chegar lá no alto, desce os braços lateralmente, soltando o ar. Agora a gente vai torcer, fazendo a perna esquerda flexionada sobre a perna direita. A planta do pé esquerdo toca toda a almoçola. A mão esquerda fica atrás do quadril. Você vai abraçar com o braço direito a perna e olhar lá para trás. Aqui durante a torção, não deixe que a respiração se encurte. Essa mão esquerda serve justamente para deixar a coluna tracionada. Se você deixar a mão muito para trás, a coluna fica enrolada. Então você deve trazer a mão próxima do quadril para que a coluna fique ereta. Essa é a sua espacidade. Faça uma inspiração ampla e profunda. Vamos soltar o ar completa, a expiração. Vamos bem vazios. Precisando de inspirar, você retorna e compensa o mesmo Asana para o outro lado. Agora a perna esquerda fica estendida no solo. Usar a direita sobre ela. Abraça a perna e torce. O abdômen deve pressionar a coxa direita. Você olha sobre o ombro direito. Mais uma vez. Não deixe que a respiração se encurte. Mantenha um padrão profundo e completo. Vai torcendo cada vez que soltar o ar com uma esponja. Cada vez que você torce ela, o ar sai com a água e faz ela estiver molhada. Torção é o mesmo mecanismo. Você expira e torce. Faz uma última inspiração, bem ampla e profunda. Quando soltar o ar completo, torção. Os pulmões vazios. Precisando de inspirar, torne. Vamos passar para uma variação de invertida. Você vai dentar o solo. Apoia as mãos ao lado dos quadrinhos. E elevar as pernas. Apenas. Trazer o sangue que está localizado nos pés, nas pernas. Para circular na região mais nova do corpo. No tronco. E na cabeça onde ficam os órgãos mais importantes. Você pode fazer movimentos circulares com os pés. Para que o sangue flua desde os tronozeiros e pés para baixo. Para essa operatividade. E aqui, quanto mais você puder manter essa posição invertida, melhor. Com as pernas estendidas. Se for necessário, lasse as mãos lá. E segure as pernas para elas não caírem. Então, começa a retornar. Baixando os pés em direção ao solo. E essa posição não necessita compensação. E a partir daqui, 60. Com as pernas cruzadas. A gente vai fazer um treinamento de meditação. O gesto. E você aí. A dela é o shiwamudra. Dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda para os homens. E dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita para as mulheres. Então, você vai fechar os olhos. Levar a consciência até as narinas. E observar a respiração. Cada vez que o ar entra de forma inconsciente. Orgânica. Você vai visualizar e mentalizar a sílaba so. S-O. Quando o ar sai, você mentaliza e visualiza a sílaba ham. H-A-M de mantra. Você inspira S-O e expira H-A-M. Consente-se nesse processo. Vinculando a respiração, a mentalização e a vocalização natal. S-O-H-A-M. S-O-H-A-M. Consente-se. Poderão! 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 Amém. 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 Encerro o seu treinamento de meditação, fazendo uma inspiração profunda, abrindo os olhos e finalizando também a prática de hoje.